Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô gravando com vocês um arrume-se comigo em tempo real, se vocês ouvirem o latido do cachorro aí é porque a janela aqui tá aberta. Hoje tá meio quente. Não vou falar com vocês, gente, a lista de produtos que eu tô usando, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo pro vídeo ficar mais rápido e eu não ter que ficar parando toda hora pra falar o nome, assim, dos produtos, né, que eu tô usando. Então, meninas, eu decidi gravar esse vídeo hoje é porque eu tenho primeiro uma surpresa pra vocês. Então a gente vai ter vídeo todos os dias aqui, durante uma semana, ao meio-dia. Então anotem aí na agenda de vocês, coloquem no celular, no despertador. Vou compensar vocês aí por esse tempo que eu andei meio sumidinha aqui do canal, né? Claro, né, se inscrevam também, caso vocês não sejam inscritos ainda. Deixem o like pra me ajudar se você gosta do meu conteúdo por aqui, porque como eu fiquei bastante tempo sem postar, gente, o YouTube não entrega meus vídeos. Então, se você gosta do meu conteúdo, deixa o likezinho, comenta, que aí o YouTube vai entregar pra mais pessoas. Tá horrível esse pump. Falei que eu não ia falar de produto, né, mas, gente, eu tô apaixonada por isso aqui, ó. O que você vai focar aí pra vocês? É da Eiko. Eu comprei lá na Mega Vest Casa. Nossa, o cheiro disso aqui é muito bom, gente. Ele tinha um sprayzinho melhor, mas eu deixei cair no chão e agora tá saindo só um pouquinho, sabe? Tá meio ruim de aplicar. Enfim, meninas, pra que que eu comecei a gravar esse vídeo, né? Além de falar essa novidade pra vocês aí, de que teremos uma semana de vídeos agora em janeiro, nessa primeira semana de janeiro. Também pra falar pra vocês, né, por que que eu dei essa sumida, responder em alguns comentários que eu ainda venho recebendo aqui no YouTube, me perguntando, Dani, cadê você? Volta. Então, né, gente, o que que aconteceu? Essa época de final de ano, pra mim, sempre é uma época difícil, sabe? Porque no trabalho eu tenho muita coisa pra poder fazer. Pra quem não sabe, eu sou professora, eu não trabalho com o YouTube, né? Sim, isso aqui pra mim é um hobby, eu amo gravar vídeo, amo compartilhar minha rotina com vocês, mas não é o meu trabalho, né? O meu trabalho fixo realmente é com... Eu sou professora. E, gente, essa época de final de ano é uma correria que vocês não estão entendendo. Por quê? Porque tem muito... Tem reunião pra fazer com os responsáveis das crianças, festa de final de ano, formatura, relatório de aluno pra entregar. Então, assim, é muita, muita, muita coisa mesmo. E acabou, gente, que nesse finalzinho de ano eu fiquei me dedicando a isso, né? Eu até postei dois vídeos pra vocês em dezembro, se eu não me engano, acho que eu postei um vídeo de achadinhos lá na Mega Vaz Casa. Compartilhei também um vídeo de faxina aqui no canal. Porém, gente, realmente, assim, esse ano principalmente ficou muito puxado. Outra coisa que aconteceu também é que a ceia de Natal foi aqui em casa, sabe? E aí o que aconteceu? Muita coisa pra poder fazer, né? E assim, gente, fazer vídeos aqui pro YouTube é muito difícil, tá? Pode parecer pra vocês que é fácil, que é só ligar uma câmera e gravar, mas não é. Inclusive, eu vou até deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Chico e Teco, né? Lá na rede vizinha. Gente, eu falei pra vocês que eu não curtia muito, né? Que eu não tinha me adaptado muito a essa rede social. Mas agora, assim, eu acho que eu me descobri lá, sabe? Acho que eu descobri o nicho, assim, as coisas que eu gosto de gravar, o jeito que eu gosto de gravar. E depois de um tempo, assim, que você começa a ficar na plataforma, ela começa a mostrar pra vocês só... Pra você só as coisas, assim, que realmente são do seu interesse, sabe? Porque antes aparecia muita coisa aleatória, assim, pra mim, que eu não gostava. Dancinha, trend, sabe? Essas coisas, assim, que eu não gostava. Mas com o tempo, conforme você vai ficando ali, né, na plataforma, vai aparecendo coisas, assim, pra você que é do seu interesse. E foi o que aconteceu comigo. E aí agora, tipo, aparece muita coisa de casa, achadinhos, comprinhas na Shopee, comprinhas na Shein, sabe? Coisas que são do meu interesse. Então eu tenho gostado bastante, não só de produzir, né, conteúdo pra lá, porque é muito rápido, gente. É muito mais rápido. É muito mais prático do que aqui no YouTube. E outra coisa, né, lá eles valorizam o criador de conteúdo, porque eles entregam. Esse que é o problema do YouTube. Tipo assim, nossa, quando eu posto vídeo, gente, vocês não têm noção, o tanto de comentário, assim, que eu recebo, tipo, Dani, o YouTube não me entregou seus vídeos. Ou então, nossa, me desinscreveu, o YouTube me desinscreveu do seu canal, sabe? E isso é muito desmotivador, porque você perde um tempo ali, né, criando, se dedicando pra editar, pra fazer capa, pra... São vídeos longos, né, pra você aqui pro YouTube. Pra ele simplesmente não entregar pra ninguém, sabe? E quando você tenta mudar o seu nicho também, que foi o meu caso, eu gravava muito vídeo de achadinhas, e aí depois eu tentei também gravar um pouco de vlog. Faxina deu super certo, o pessoal curte bastante assistir vídeo de faxina. Mas, às vezes, ele não entrega. É muito difícil essa transição, sabe? De um conteúdo pra outro. Não é uma coisa, tipo, no TikTok, é só você colocar a hashtag, sabe? Ele vai entregar o seu vídeo pro público que quer assistir aquele tipo de vídeo. Aqui não, aqui você tem que ter todo um conteúdo pra aquele nicho, pro YouTube começar a entregar. É um saco, gente. Acaba que como lá é mais prático pra mim, né, pra eu postar meu conteúdo lá, editar os vídeos, dá pra editar na própria plataforma, eu acabei migrando um pouco, assim, pra lá, né? E aí é isso. Mas eu não quero deixar de gravar vídeo aqui pro YouTube, gente, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de assistir. Não queria deixar de gravar, né? Não quero, na verdade. Mas também não dá pra dedicar todo o meu tempo pra cá por conta disso, né? Porque não é recompensador. Plataforma que não valoriza o conteúdo. Porém, eu gosto muito das pessoas daqui, né? Eu gosto, tipo, a maioria... Eu comecei aqui no YouTube, né? E os meus seguidores de lá do Instagram... Tem gente que me segue lá no Esquiteco também, que veio daqui. Então, eu não quero deixar de gravar aqui nunca por conta disso, sabe? Eu valorizo bastante vocês que estão aqui no YouTube. E aí foi isso, gente. Minha vida foi uma correria nesse final de ano. Relatório pra entregar. Festinha de fim de ano com os meus alunos pra poder fazer. Passa pra ajeitar. Compra de final de ano pra poder fazer. Aí foi... Fui ficando mais sumidinha. Mas não aconteceu nada, não. Lá nas outras redes eu tô sempre bem ativa. Me sigam lá. Que aí eu consigo conversar com vocês também. Teve seguidora que me mandou direct por lá. Eu respondi. Tinha seguidora até que já tava sabendo com antecedência que eu ia fazer esse... Esses vídeos aí de uma semana, né? Que eu vou postar agora. Mas aí eu consegui... Quer dizer, na verdade eu ainda tô gravando, né? Os vídeos que vão ao ar aí essa semana. Foi isso, gente. Ah, eu tenho outra novidade também pra contar pra vocês. Eu fiz um Instagram só de achadinhos, tá? Ele chama achadinhos da Dani Leite. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês me seguirem lá. Por que que eu fiz esse Instagram, gente? Primeiro, os vídeos de achadinhos... Quando você grava só isso aqui no YouTube, aí eles entregam bastante. Como eu tô mesclando bastante meu conteúdo, eu posto vídeo de faxina, posto vlog. Às vezes eu posto alguma coisa sobre a reforma aqui do AP. Que inclusive vai ser um vídeo que vai sair amanhã pra vocês aqui no canal. Eu fiz uma mudança lá na cozinha, gente. Ficou linda, 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 linda. Tô apaixonada. Aí eu gravei um vídeo que vai sair amanhã pra vocês no canal, meio-dia, tá? Marquem aí o horário. Como eu tenho misturado muitos conteúdos, o YouTube não tá entregando muito. E achadinhos também é uma coisa que eu tenho gravado bastante lá pra outra rede, sabe? Porque como lá são tutos curtos... Nossa, dá pra gravar, tipo, várias lojas e aí posta só as novidades. Não precisa postar a loja inteira, sabe? Posto só aquilo ali que realmente chamou atenção. Aquilo que realmente tava com preço bom. E eu achava, assim... E também outra coisa, gente. Eu tenho comprado bastante online, né? Na Shopee, na Shein. E eu tava sentindo falta de ter um lugar, assim, pra compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo. E também achadinhos na Shopee e na Shein. Que eu amo assistir. Eu tenho amigas que gravam, né? Eu tenho alguns Instagrams que gravam esse tipo de conteúdo. E eu amo, né? Porque você acaba, às vezes, pegando uma promoção boa ali. É até mais prático. Porque às vezes a pessoa mora longe das lojas que eu gravo achadinhos. Então, o achadinho online é perfeito pra isso. Aí eu fiz esse Instagram só pra isso, tá? Só pra compartilhar com vocês comprinhas e achadinhos. Mas eu também vou compartilhar, continuar compartilhando no meu Instagram pessoal. É porque o meu Instagram pessoal tem outras coisas também, né? Tipo, tem coisa da Astra. Eu vivo postando coisa da Astra. Coisa da minha vida. Enfim, não é totalmente dedicado pra isso. Mas esse que eu fiz vai ser, né? Tá sendo, na verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga lá. Me siga nas duas redes, gente. Outra coisa também que eu gostaria de pedir pra vocês é... Deixem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Deixem aqui nos comentários. Porque aí, às vezes, eu quero gravar, mas eu tô sem ideia, sabe? Do que gravar. Então, deixem sugestões do que vocês querem ver por aqui. Passar um pó. No YouTube, tem... É muito... É muita demanda. É muita, muita. Vocês nem imaginam. Editar é difícil. Fazer capa é difícil. Subir o vídeo demora. Nossa, vocês não tem noção. É quase, o quê? Uma, duas horas pra subir um vídeo. E lá nas outras redes não, né? É mais rápido, é mais dinâmico. Entrega mais também, né? Fora que, fora esse detalhe, que aqui praticamente não entrega os vídeos. Olha, gente, make finalizada. É só isso aqui que eu faço pra passar o dia. Na verdade, acho que eu vou até passar um gloss. Esse gloss aqui é antigo. Ele é da Ruby Rose, mas já até apagou, ó. Tem mais nem nada escrito. É porque essa boca tá muito rosa. Eu não gosto muito de rosa na boca. Opa. Agora sim. Esse cabelo aqui, gente, vou esperar ele secar. Assim, natural mesmo. E é isso. Tô pronta pra passar meu dia, gente. Fiz uma makezinha porque hoje eu vou gravar alguns conteúdos. Quero gravar aqui, né? Pro YouTube. Quero gravar pras outras redes também. Então me sigam por lá. Não esqueçam, gente. A grande novidade é essa. Vai ter vídeo todos os dias. Essa semana ao meio-dia. Anotem aí pra vocês não se esquecerem, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, segue. Que quase sempre tem vídeo por aqui. Na verdade, gente, esse ano eu quero estipular uma meta. De postar pelo menos uma vez na semana aqui no YouTube, sabe? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso. Me sigam também lá nas outras redes sociais que eu tô sempre aparecendo por lá e compartilhando minha rotina com vocês, tá bom? Não esqueçam de assistir, deixar o like, comentar nos vídeos que vão sair aí essa semana que tem vídeo muito especial. Nossa, o vídeo de amanhã, gente, sério. Vocês vão amar. Porque eu amei. Muito obrigada pela presença de vocês sempre por aqui, tá bom? Um super beijo. E até amanhã. Não esquece.